E aí, beleza? Mais um vídeo aqui sobre mixagem e dessa vez vamos falar sobre violão. Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço pra mixar os violões, deixar eles soando legal dentro da mix e mostrar também algumas dicas aí, soluções pra alguns problemas que ao longo do tempo que eu mexo com isso eu já passei. Então é isso, sem mais delongas, tô aqui com o Reaper aberto. Essa música aqui é uma música acústica que eu fiz a mix pro brother Diogo Cardoso, produtor. E você vê aqui, ela não tem nada aqui, ela tem um canal de percussão e efeitos. Tem um baixo, uma pegada assim mais fretless, eu não sei se baixo é fretless, mas ele tem uma vibe assim bem acústica. Três trilhas de violão, um pad contínuo que tá bem lá no fundo e os canais de voz. Tá, vou dar um play pra gente escutar aqui e se ambientar na música mais ou menos qual que é a vibe dela. Certo? Tá tudo desligado aqui dos violões, não tem efeito nenhum ativado nos violões, beleza? Tá tudo cru. Beleza, você vê que ela tem uma intro aí com um solinho, né? E tem um outro violão fazendo a base atrás. Legal, primeiramente vamos pensar em equalização, né? Qual que é o caminho que eu sigo aqui pra equalizar violões? Vamos pegar aqui esse canal do violão solo, beleza? Vou deixar ele solado. Opa, aqui. Legal. O que foi que eu fiz com esse violão? Eu abri um channel strip, tá aqui esse SSL 4000. 4000, é, esse SSL, essa palavra aí é traiçoeira. 4000, é, beleza? Tem o G também, da Brainworks, tem o G, o E e o J, mas particularmente me agrada mais a sonoridade do E. Ouvindo esse violão solo cru, eu já, tipo, achei legal, eu acho que ele foi gravado, se eu não me engano, foi gravado com o Neumann, então ele já veio bem gravado. O que foi que eu fiz aqui nele? Puxei um pouquinho desse agudo aqui, ó, e um pouquinho do médio agudo e limpei grave e médio grave e filtrei. Filtrei também aqui os graves, ó, a partir de 200 Hz. A curva do filtro desse channel strip, ela é bem suave, então não deixou o violão sem corpo, né? Mas como isso aqui era o violão do solo, então eu não preciso muito de corpo nesse som aí, eu preciso de mais corpo no violão da base. Puxei também um pouquinho da compressão, você vê que tá bem levinho aqui, ó, tá em 2,5 o ratio e o threshold tá aqui, ó, mais ou menos aqui entre 0 e menos 5, beleza? Vou soltar aqui, é, com e sem ele, beleza? Primeiro tá sem ele, só o som do solo. Liguei. Você vê que vem mais pra frente, né, ele fica mais estaladinho e ele vem mais pra frente, beleza? Tá, é, qual foi a outra coisa que eu fiz com esse sinal do solo? Ouvindo aqui, ó, eu vou soltar na música. Opa, cadê? Deixa eu botar de 200 aqui, ó, vou soltar ele na música. Ele já tá soando interessante, né? Eu não quis mexer muito também pra preservar a ideia. Só que eu senti falta aí de um reverbzinho, de uma ambiência. Então o que foi que eu fiz? Eu criei aqui um canal de reverb pro violão, esse ACGVerb, beleza? Mandei um send daqui pra esse reverb e o reverb que eu usei foi esse Round, da Native Instruments. Esse reverb é um dos meus xodozinhos. E, cara, ele é legal, ele tem uma modulação, tipo, com coros lá no fundo. Ele tem três modos, tem esse Airy, tem o Cosmic e tem esse Grounded, mas eu gosto do Airy pra fazer esse efeito. É uma pegada, assim, meio shimmer, sei lá, velho. Eu não sei explicar bem, mas o som dele é legal pra caramba. Olha só, tá solado. Você vê que ele é meio psicodélico, né? Ele fica sobrando, então, ó. Junto com outro violão. Bata um pouquinho do agudo aí, um pouquinho, pra não sobrar. Beleza, ó. Você já viu que ele já deu uma prolongada no som. Vamos ver no contexto da mix. Sem ele. Ele traz aí uma profundidade pra o som que eu achei legal nessa mix. Beleza, cheguei aqui no som do solo. Você vê que não tem muito o que fazer. Agora, pro som da base. Beleza. Se você reparar, esses três sinais de violão aqui, eles foram gravados mono. Beleza? Tem um aqui que depois ele funciona como uma dobra, mas até chegar aqui nesse momento da música, só tem uma base mono. Então, o que é que eu faço? Geralmente, violão, quando a gente vai gravar base assim, grava sempre uma dobra. E eu abro 100% pra cada lado, né? Abro no estéreo. Mas quando o violão é mono, ó, se a gente ouvir os dois, você vai ver que o meio ele tá meio embolado, ele tá meio afogado. Tem muita informação acontecendo no meio da mix. E geralmente, meio de mix, o que é que funciona? O que é que acontece, né? Você tem bumbo e caixa, que são coisas percussivas que fazem a música pulsar. Tem a voz, que ela precisa estar no meio, você não vai ouvir uma mix com a voz do lado esquerdo. Só se for uma coisa assim, muito experimental. Mas geralmente, a voz fica no meio. E alguns solos. Se tem um sol de guitarra, um sol de violão, alguma coisa assim que seja o assunto da música, essa coisa tem que estar no meio. Então, qual que é o grande lance? É a gente desembolar, é descongestionar o que vai estar no meio da mix, certo? Como é que eu chego aí? Como é que eu processo esse sinal do violão? Mesma coisa, abro o channel strip. Eu acho que eu até puxei a mesma equalização. O mesmo channel strip. Eu só fiz copiado uma trilha e jogar na outra. Ó, de novo. Vou soltar e vou deixar desligado e depois vou ligar. Beleza. Legal, tá somando bonito, né? Não tá aquele som, tipo, com muito grave, mas quando você joga junto com o baixo, você vê que o grave chega, né? Ele não fica faltando, ó. Legal. Beleza. Pra esse som da base, eu ainda senti falta de uma compressão um pouquinho mais específica. Você vê que eu tô puxando aqui pouca coisa, mas aí eu também quis colocar um 11.7.6. Eu quis usar esse 11.7.6 aqui da Slate Digital, a versão vintage, que é essa que tem a faixa azul. E você vê aqui, ó, pelo medidor, que não tem muito gain reduction. Ele não tá comendo muito. Eu venho só até aqui, pô, menos 4, menos 5, e eu vejo que já tá legal. Ó, sem ele. Com ele. Sem ele. Beleza. Ele tem esse preset aqui, ó, Acoustic Guitar 1. Eu abri esse preset e fui só fazendo um ajuste fino. Como eu já falei no vídeo anterior, esses presets, eles facilitam muito a vida da gente. Então, é um grande economizador de tempo. Ok, fiz isso, comprimi, vamos ouvir também no contexto da mix. Você vê que ele vem mais pra frente da mix, né, a base. Eu só tô sentindo esse meio muito afogado. Tem o baixo também, que tem que ficar no meio, né, baixo fica no meio da mix. Então, tem o solo, tem o baixo e tem esse violão base no meio da mix, não tem nada nos lados. Então, o que é que eu vou fazer? Tem um plugin gratuito, espetacular, chamado Imager. É o Ozone Imager. É um tipo um módulo do Ozone, da Isotope. O que é que ele faz? Ele pega esse sinal, que às vezes ele pega um sinal estéreo e abre mais, ou ele pega um sinal mono e meio que dá uma estereozada nele. Ele tem esse botão aqui, ó, Stereoiz. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse sinal, joga um pra cada lado e vai pôr um atrasozinho de nada em um dos lados. Então, vai dar a impressão de que são duas coisas tocando. Certo, ó? Deixa eu botar aqui pra tocar. Tá vendo aqui, ó, que no gráfico ele tá todo no meio. Se eu apertar aqui, ó, Stereoiz. Beleza? Ele criou o atraso e eu venho aumentar aqui, ó. Tirei. Voltou pro meio. Abriu. Beleza? Só que nesse mode, eu gosto mais desse mode em um. Esse mode em um, ele abre mais ainda. Você vai ver, ó. Saca só. Deixar em Bypass. No meio. Abriu. Isso é bruxaria, velho. Isso aí é bruxaria. Aí você pode controlar que a intensidade aqui, ó. Deixar ele no meio. Ou se quiser abrir. Deixa eu deixar topadão aqui. Vamos ver como é que vai soar com o resto da música. Ah, eu também tô mandando ele pra esse reverb aqui. Tá bem baixinho, ó. Eu mandei um send bem discreto, só pra dar aquela prolongada. Ó, tá ouvindo? O destaque mesmo é pra o solo. Beleza? Então, vamos soltar tudo aqui, ó. Dá um Bypass. Tá vendo como o violão some? Ele afoga o meio, ó. Ele abre espaço pra o solo acontecer. E da mesma forma, depois do solo, vai entrar a voz. Então, eu deixo ele aberto assim pra voz entrar. E tem um espaço no meio da mix pra ela soar. Mixar, cara, é você abrir espaço pras coisas soarem. O que tiver que soar, tem que soar. Beleza? Tá. E esse outro violão aqui, ó. Ele tá aqui na frente da música. Cadê ele? Tá aqui, ó. Pá. O que foi que eu fiz com esse violão? Mesmo tratamento aqui. Equalização, channel strip. Também pelo compressor. Passou, mas aí eu não usei o Imager. Por quê? O que foi que eu fiz aqui, ó. Eu criei uma automação de pan. Então, esse violão base 1, essa trilha que a gente fez agora com o Imager, eu vou puxar ela pra o lado esquerdo. E o violão base 2 vai tá aqui, ó. Ele tá com 50% de pan no lado direito. Então, ó. O que é que acontece? Quando chega nesse ponto da música em que esse violão vai começar a tocar, é quando o estéreo vai abrir. Então, ó. Tá aqui. Tá rolando. Beleza. Tá só aquele violão. Aí ele vai abrir agora. Beleza. É isso. E, assim, essas quatro trilhas de violão eu tô passando aqui só por um masterzinho buzz, que eu sempre faço isso. E não tem muito o que fazer. Vamos ouvir de novo aqui o som finalizado. Tudo bonitinho. E lá vai. Opa. Vamos ouvir com a música, né? Beleza. E é isso, caras. Plugin sensacional. Esse Ozan Imager. Ah, antes de terminar, tem outro aqui. Outro plugin que também dá pra fazer esse efeito de deixar o violão estéreo. É o Stereo... Cadê? Stereo... Stereo Maker. Aqui da Plugin Alliance. Cadê? Olha ele aqui. Ó. Ele faz aqui, ó. Também, ó. Tirou do meio. Abriu. É um efeito basicamente parecido, né? Eu gosto mais do som do Imager. E o Imager é de graça, né? Já me habituei a usar ele há algum tempo. Esse daqui, ele também tem um controle de você deixar uma frequência mono. Então, sei lá, a partir de 200 hertz, 250 hertz pra baixo, ele vai deixar mono e só vai abrir o que tiver acima disso. Mas, pra esse contexto do violão, isso é um recurso que eu não usaria. E é isso. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like aí, deixa um comentário sobre o que é que você achou. Se inscreve no canal, ativa a notificação e aquelas coisas lá que todo mundo fala. E manda sugestões, cara. Me segue lá no Instagram, arroba rafael.graciano. Eu tô sempre lá pedindo indicações e ideias pra vídeo. E é isso, galera. Valeu. Até mais.